E aí você está construindo isso, como é que vocês querem fechar o posto? 31 e 32 e 32. A cabeça é que tem que ir, tudo foi cumprido, né doutor? Mas é que devemos ter o próximo dever possível. Então, façam sua mochete, façam o posto que vocês estão no arremesso, arremesso de titulação daquilo, daquilo, do jornal. É de cada um, né? De cada um, a gente vai fazer por grupo, tá gente? Não dá para fazer por cada um, porque vocês vão fazer, a gente vai estar fazendo isso, bebezinho de casa. Porque aí depois vocês vão fazer, e aí vão ouvir. A graça que vocês veem, tá? Chama a questão maior para esses também de isso. Essa mochete é aquilo que dá para o impacto. Ela às vezes é pequena, mas é atrativa, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma mochete para o jornalzinho, para a revista de vocês. E depois vocês vão contando uma historinha, até chegar 31 de dezembro de 2012, não é isso? Ok? Então vocês vão construir isso devagarinho, vocês já vão pegando opiniões e aí, e aí já vão construir. Uma mão na mão, tem que ser agora. Vai rejeitar com a manhã, você faz. E aí a gente já sai com uma coisa daqui, construída. E aí depois a gente vai participar de ali, então, tá? Não, não tem valor, você sai. Ah, estou perguntando, você fez ideia. Não, não tem valor, eu acho que tem valor que é como uma direção. Não, não tem valor, eu acho que tem valor que é como uma direção. A gente vai participar de ali, então, não tem valor, não tem valor que é como uma direção. Então, eu acho que tem valor, você não tem valor, eu acho que é como uma direção. E aí A companhia é tomar a informática Eles o governo mandam no laboratório Manda o laboratório Manda o computador Manda o computador Você também pode fazer o computador Manda o computador Porque não dá suciabilidade Não dá Precisa da manutenção Não dá ação Música 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 Música